O grupo Amigos do Pedal de Caicó surpreendeu mais uma vez. No dia 27 de novembro de 2016, realizaram o primeiro passeio ciclístico Novembro Azul. Uma campanha de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. O site de construção transmitindo para vocês o primeiro passeio ciclístico Novembro Azul. Depois do sucesso do passeio ciclístico Outubro Rosa, a galera do Pedal realiza o primeiro passeio ciclístico Novembro Azul. Uma iniciativa em prol da APAI. O Outubro Rosa foi em prol do Grupo Reviver e o Novembro Azul vai ser em prol da APAI. Todos os recursos adquiridos nesse passeio, nessa iniciativa, vai ser destinado à APAI de Caicó como colaboração, como auxílio, como ajuda. E a galera já chegou, a galera está curtindo. Daqui a pouquinho a gente sai para fazer mais um grande passeio ciclístico na cidade de Caicó. O grupo se reuniu em frente ao supermercado São Francisco, de onde saíram pelas ruas da cidade, passando pelo complexo turístico Ilha de Santana. A chegada foi na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Uma associação que, além de pais e amigos por excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Onde se contraternizaram com café da manhã e sorteio de prêmios. Toda a renda do evento foi revertida para a associação. A presidente da APAI, Maria Gildete, falou com a nossa equipe sobre a importância do Movimento Novembro Azul. Inicialmente eu quero parabenizar a ideia de vocês, dos organizadores, e dizer que eu fiquei encantada com o trabalho de vocês. Porque vocês é um esporte, vocês fazem isso com prazer e vocês agregaram o prazer de estar na bicicleta, de pedalar a um trabalho mais prazeroso ainda, que é o trabalho filantrópico, o trabalho de ajudar, de dar de si sem pensar em si, de estar ali preocupado com as instituições beneficentes. Então, eu achei isso maravilhoso. E quero dizer que isso aqui vem em uma boa hora, porque nós estamos com os nossos funcionários, com o salário dos nossos funcionários atrasados. Então, isso aqui vai ser uma ajuda significativa para que a gente possa estar colocando em linha o salário dos nossos funcionários. Você sabe que a APAI faz um trabalho, como você disse, em Caicó, maravilhoso, significativo para as pessoas com deficiência. A APAI já existe em Caicó há 43 anos e nós mantemos as portas abertas, porque nós temos esse apoio da sociedade, esse apoio do governo estadual, municipal, mas nós temos também esse apoio da sociedade, que nos dá todo o suporte. Então, isso pra gente é maravilhoso. João Barros, um dos organizadores, também falou da importância da prevenção e de ajudar as instituições filantrópicas. É isso, né? Um momento de satisfação. A gente se realiza quando podemos dar a nossa contribuição. Não é fácil organizar um evento desse porte, né? São 300 ciclistas que nós, mais uma vez, colocamos na rua, num domingo de manhã. Não é fácil, mas, graças a Deus, nós conseguimos sensibilizar as pessoas da causa, né? E do momento, né? Da conscientização para a prevenção do câncer, isso é interessante. E da causa, que é a APAI, né? Então, graças a Deus, mais uma vez, estamos aí cumprindo com a nossa missão, lutar a trazer esse ciclista na rua. Depois do sucesso do Outubro Rosa, que foi muito bacana também, o passeio ciclístico do Outubro Rosa, veio a ideia do Novembro Azul, mas já existia essa ideia, ou foi a partir do Outubro Rosa que veio a ideia do Novembro? Não. Em 2015, nós fizemos o primeiro evento do Outubro Rosa. E depois do evento, muitas pessoas ficaram procurando por que nós não fazíamos também o Novembro Azul. E aí, esse ano, logo no início do ano, nós temos todo um planejamento anual do grupo, o Grupo Amigos do Pedal. Quando nós reunimos a diretoria, logo no ano passado, em 2015, nós reunimos a diretoria para fazer análise do que foi o Outubro Rosa e já decidimos que em 2016 ia ter o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então, aqui nós estamos já com sucesso, graças a Deus, o Outubro Rosa e o Novembro Azul não fica diferente, apesar de ser o primeiro ano, mas sucesso total. Que bacana! A APAI agradece, o povo de Caicó agradece. Essa é a iniciativa solidária dos Amigos do Pedal, que colabora, que ajuda com as instituições de Caicó. Desde o Outubro Rosa, agora o Novembro Azul e que seja o primeiro de muitos. Esse é o objetivo, né? Está na essência do nosso grupo, o Grupo Amigos do Pedal, a questão desse tipo de projeto, esse projeto filantrópico, né? Então, isso está na essência, todos nós pensamos dessa maneira e por aí nós estamos veredando. Outros grupos pensam em eventos voltados para o ciclista, mas nós estamos sempre voltados para o social. Que bacana! Sigam esse exemplo, você que está em casa, colabore, ajude, se reúna com os Amigos do Pedal e venha colaborar com a cidade de Caicó. Saito Curtição, com vocês, no primeiro Passeio Ciclístico Novembro Azul. Transcrição e Legendas por Quintena Ciclístico Novembro Azul.